Agora nas bancas e setenta segredos da língua portuguesa, livro manual de Salomão Cerebrenic que ensina de maneira prática e agradável como falar bem e escrever correto. O Mundo Hoje, livro revista de Alvimar Rodrigues e Lincoln Martins com tudo sobre a nova geografia do planeta. E o mini dicionário de Antenor Nascentes, edição compacta do dicionário da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras. Publicações Block, para você enriquecer seus conhecimentos.